O Tribunal de Justiça de Alagoas investiu cerca de R$ 1,5 milhão no último ano na compra de equipamentos para proteção de dados e para garantir maior velocidade nos serviços de tecnologia do Judiciário Alagoano. As ações de melhoria da infraestrutura na área de informática foram executadas pela Diretoria Adjunta de Tecnologia da Informação, a DIAT, por intermédio do Fundo Especial de Modernização do Judiciário Alagoano, o FUNJURES, e do Comitê de Governança de Tecnologia da Informação, presidido pelo desembargador Fernando Tourinho. O diretor José Batista nos explicou que foram feitos quatro grandes investimentos, começando pela aquisição de suítes. Suítes são equipamentos que estruturam toda a rede de dados. Primeiramente foi feito investimento no data center, que causou a maior performance na transmissão de dados, sobretudo àqueles usuários que estão em teletrabalho, maior estabilidade da rede. No segundo momento, nós estamos investindo com a substituição dos suítes nas estruturas, em todos os prédios do Poder Judiciário, inclusive Tribunal de Justiça, a sede do Tribunal de Justiça e no Fórum da Capital, exatamente para dar maior segurança e performance e estabilidade à rede de dados. Batista destacou ainda a atualização da política de backup e a aquisição de equipamentos para garantir mais segurança aos dados. Os equipamentos hoje de backup de Nova Justiça são equipamentos de última geração, inclusive com segurança contra eventuais handswaters, que são um tipo de ataque. Esse backup, justamente com esses suítes, são feitos no menor tempo possível, então isso é muito importante para que a gente tenha dados em backup muito mais novos e uma recuperação desses dados em casinhos sinistros muito mais rápida também. Mudanças na rede interna também foram realizadas. A segregação da rede interna dá uma certa segurança ao Tribunal, uma camada de segurança a mais, exatamente para que os servidores trabalhem numa rede apartada de toda a estrutura, inclusive com a rede de gerência, dando a maior segurança e também estabilidade aos dados que ali trafegam. Uma parceria com o Google também foi firmada, garantindo mais agilidade com o uso de ferramentas profissionais. Ferramentas como hoje, utilizada apenas de forma interna, o servidor de arquivo vai passar a ser no Google, o e-mail muito mais seguro e muito mais estável, utilizando o Gmail corporativo e, principalmente, a videoconferência, uma solicitação dos magistrados de utilizar, com uma possibilidade, além do Zoom, que o Tribunal já utiliza com sucesso, voltar a utilizar o Google Meet, que é uma ferramenta muito simples, muito intuitiva e de fácil acesso a todos os servidores magistrados e da comunidade geral. O juiz Antônio Rafael Casado é integrante do Comitê de Governança de Tecnologia da Informação do Tribunal de Justiça de Alagoas. Ele falou da importância desses investimentos para garantir a segurança e a celeridade no atendimento aos jurisdicionados. São investimentos de alto valor, quando se trata de tecnologia, mas sempre são investimentos necessários para a modernização do Tribunal de Justiça e para o avanço da produtividade dos magistrados e servidores, visando sempre atender ao jurisdicionado. Tenho a segurança de dizer que a Alagoas se produziu muito bem e, durante a pandemia, isso foi bem destacado, justamente por esse avanço em sistemas e equipamentos de tecnologia que facilita bastante a produtividade. Obrigada, David. O que é isso?